Salve galera tiozão japanária mais um jogo comentado e o título de hoje é Pac-Man World Repack. Leia a descrição para ver o preço promocional deste jogo com 67% de desconto. Antes de mais dar, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter um jogo de promoção por aqui, seja ele antigo ou mais recente. Aproveite e deixe seu like e compartilhe com os amigos que eu vou ajudar muito na sua restaura no canal. Valeu mesmo, hein? Pessoal, nunca pedi nada, é de graça inscrever aqui no canal. Dá essa força aí, valeu! Pac-Man World Repack é um jogo de aventura em plataformas terceira pessoa 3D multidirecional, gráficos poligonais 3D texturizados e renderizados, música a la cega, abertura animada 3D. Você é Pac-Man, mas de uma forma diferente do convencional, visto por cima em 2D. Você pula sobre barris e inimigos com um golpe que dá uma traseirada sobre eles ou sobre botões acionando-os. Conta com uma acelerada que pode destruir barris e inimigos, assim como pode, através desse recurso, abrir portas ou movimentar plataformas sobre um botão giratório. E contra os fantasmas clássicos inimigos, você se torna o Pac-Man gigante para comê-los. Na água, você pode saltar pela superfície ou se tornar metálico para afundar e destruir barris que estão debaixo da água. Vou ler as synopsis para vocês. Ao chegar em casa, no seu aniversário, Pac-Man descobre que os fantasmas sequestraram seus parentes e estragaram a festa. Então, Pac-Man parte para o resgate na Ilha dos Fantasmas. Com a interface aprimorada, mecânicas refinadas e gráficos atualizados, Pac-Man World Repack é um clássico repaginado. Desvie de fantasmas, resolva o quebra-cabeças do ambiente, resgate a Pac-Fan e faça muito mais nessa aventura de plataforma. Kick, roll, ataque e salte para o confronto final com o Toc-Man. Jogue uma coleção de labirintos 3D no modo labirinto. Finalize o modo de missão para desbloquear o jogo original do Pac-Man no modo clássico. Fim da sinopse. O jogo está traduzido para o espanhol. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com 66% a R$ 49,33. Vale até o dia 28 de março de 2024 a PC só e disponíveis expansões compráveis. Publicado por Bandai Namco Entertainment América Inc., censura livre, mesmo contendo violência fantasiosa, é para um jogador local, lançado em agosto de 2022, classificado como Ação Aventura e Tiro. Informação importante, é platinável. Galera, peço humildemente para curtir esse vídeo, para quem escutou e assistiu até aqui. Compartilha com os amigos e se inscreva no canal. Não custa nada, assim posso trazer mais conteúdo a todos vocês. Tios, vamos já para agradecer a sua visita por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.